A Secretaria de Estado de Esporto, Abraão Saldanha, a observação da modalidade lima na BMX e compete e a SEA Games de Nariho, Rua, Rua e Centoro. E a visita na Abraão Saldanha observa direita a preparação do atletas iranian e a ginásio de esporto Dili. A federação na BMX retém a visita Rússia e CZD, composto em Rússia, Karate, Boxe, Volei Praia, Atletismo no Taekwondo. a serata inenri, no Caça, Rua e Centro de Esporto. A posição do Estado de Esporto é a solidão, o caça, Rua, bota, a muita criança, e a gente que está dizendo. No emãos, do presidente de Saadatel, Makaro Sansa, se aceitão. Modalidade de fora de fora de fora de fora de fora de nação. E agora é o que tem a moral de rito, para ir lá no governo, então, a Raul, Fulano Cotó, desconcentra para a Federação, a Raul, concentra para o Neném, espera que está durante o Fulano em fevereiro, depois de março ou abril, então, a qualidade da Fulano Cotó. A moralidade agora é fixa, né? E depois, o colegas-geral se comete o Olímpico, apesar de fara moralidade, e agora é o time de considero a moralidade, a populations do Focos, o futebol, o karate, o atletismo, o taekwondo, ou o ciclismo. Agora é o tripe, o atletismo é o trepe. Então, o atletismo é o sempre a glena. . 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